Benjamina Rolhaise, extremo de 23 anos dos estudiantes, voltou a ser associado ao Benfica na Argentina. O jornalista César Luís Merlo deu conta, no Twitter, de negociações avançadas entre os clubes para a transferência em janeiro. O presidente dos estudiantes, Martin Gurustegui, esclarece a situação à bola. Benfiquista, para você não perder nenhuma notícia do nosso Benfica em primeira mão, já se inscreve nesse canal. Porque estamos sempre atentos às últimas notícias do nosso glorioso e aqui em nosso canal. Você ficará sempre informado com todas as notícias do nosso campeão Benfica. Prosseguindo. Sabemos do interesse do Benfica apenas pela imprensa, começou por dizer o dirigente, em conversa com o nosso jornal. Gurustegui é, depois, taxativo, não recebemos qualquer contacto do Benfica. César Luís Merlo adiantou que tudo avança no bom caminho e que os clubes deverão chegar a acordo depois da final da Taça da Argentina, entre estudiantes e Defensa Y Justicia, agendada para 13 de dezembro. Agora, estamos a pensar exclusivamente num jogo importante que temos em breve. Sim, a final da Taça. Depois, vamos ver o que se passará e, se for o caso, pensar nisso, rematou Martin Gurustegui. A bola sabe que Rulhaizer não é opção para o Benfica na próxima janela de transferências em janeiro. Deixe sua opinião. Ela é muito importante. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva agora e ative o sininho das notificações. E assim você receberá todas as notícias do nosso campeão Benfica. Um forte abraço. E te vejo nos próximos vídeos. Até mais.